E aí pessoal chegando aqui no roçado hoje esse roçado aqui é um roçado que a gente fez vários experimentos nós temos várias variedades de feijão né olha só como você pode ver aí o tamanho desse milho que tá aqui o milho já está penduando olha só foi plantado primeiro a gente vai explicar aqui como foi a nossa experiência esse milho aqui que já tá mais alto que eu ele é uma variedade que ele cresce bastante nesse como dente de cavalo essa esse pedaço primeiro pedaço aqui mostrar aqui pra vocês olha só tá mais alto que eu tô perto daqui no meio do milharal muito bonito aí espero que já tá penduando olha só então dele aqui se perdamos em aqui gente daqui aqui essa como você pode ver ó vai cair nessa aqui ó caindo aqui essas semente aqui isso aqui é que vai cair daqui no cabelo do milho aqui ó embaixo está aqui cai aqui ó se eu fosse polinizar teria que tirar polinização manual teria que tirar daqui ó olha só eu tirar daqui para botar aqui daqui que o milho vai se desenvolver aí esse problema que a gente fez aqui esse milharal maior a gente plantou fiz a leira olha só leira aqui deixou um pedaço aqui sem o milho dentro olha aqui só a roça só a rocinha como já tá bem dá pra você ver aí ó e aqui eu não plantei milho como você pode ver só a roça e o feijão aí tirei o feijão a roça ficou ó a roça já tá bem desenvolvida aqui não tem o milho para competir com ela tirei o feijão ela plantei o feijão o feijão já tá crescido eu plantei a roça dentro como eu não plantei milho olha aí o desenvolvimento dela ó aqui como você pode ver já tem o milho ó nessa carreira vizinha aqui ó tem milho junto com a roça vou mostrar aqui pra você como já tem o milho aí ó aqui tá aqui a carreira tem só a roça olha a roça bem desenvolvida aí ó no decorrer da carreira a vizinha aqui já tem o milho ó o milho competindo com a roça olha a diferença como aqui tem uma competição a roça tá bem pequena como você pode ver a roça ali ó entre entre os pés de roça tem o milho aí a competição né aí como você pode ver aí o tamanho ó está bem menor né por quê porque um tá tirando energia do outro aqui foi plantado a leira foi plantado duas carreiras de feijão gurgutuba a gente colheu o feijão gurgutuba aí ficou aqui ficou a roça e o milho como ficou a roça e o milho um fica competindo com o outro como você pode ver no tamanho aí tá aí onde eles estão competindo a roça menor como você pode ver agora vou mostrar essa carreira como já mostrei essa carreira aqui não tem milho olha só a diferença muito bonita né aí você escolhe se você quer plantar os dois se você vai dar prioridade para a roça ou quer plantar só o milho ou quer plantar os dois como aqui eu plantei os dois eu preciso de milho para alimentar aqui as minhas aves né as galinhas assim os porcos também né aí é o plantão dois mas quem quiser dar prioridade a roça tá aí ó a roça se desenvolve bem mais rápido e melhor né e quem tem bicho para dar de comer aqui aproveitar a terra também não tem nada a ver daqui a pouco esse milho vai estar bom você tira ele cole corta a palha se quiser aproveitar a palha para dar os animais tudo bem se não você corta a palha bota aqui na na no meio da leira aqui ela vai servir de adubo né um tempo você vai mexendo do lado para o outro aí se incorpora na terra né fica fica a terra adubada também né organicamente que olha só o milho tamanho e a roça aí que não foi tá só ela diferença né aí pessoal como como eu disse essa parte aqui eu plantei duas carreiras de feijão gurgutuba um milho e a roça onde o feijão gurgutuba a gente já colheu aqui nessa parte aí ficou milho e a roça onde tem um milho e a roça a roça é menor onde tem só a roça a roça se desenvolve melhor olha só aí agora a gente vai olha como milharal tá bonito o milharal aí ó ele ele vai crescendo vai roubando a a força da roça aí a roça lá o tamanho aqui ó como fica aí a roça vai sentindo né ela só vai melhorar quando tirar o milho de dentro quando o milho a gente colher o milho cortar a palha aí a roça vai ver sobre isso aí a gente vai mostrar ali para vocês na frente outro caso ali é outro caso aqui para você pessoal mostrar aqui para você outro caso aqui ó aqui esse milho eu plantei primeiro no começo do inverno ele já tá todo tendo ano olha só o shimai ó que eu já mostrei e esse outro aqui foi plantado 15 dias depois então tal que essa parte que já tá penduando o feijão já foi colhido agora essa parte aqui que ainda não tá penduando o milho tá menor ainda tem feijão aqui para escolher mostra aqui para você ó feijãozinho aqui para colher ó a variedade feijão aqui eu planto várias variedades feijão olha só como você pode ver esse milho aqui a gente ainda a gente ainda vai colher aqui também tem o milho a roça olha que você pode ver a rocinha aqui no meio ó o milho a roça e o feijão que era o caso aqui que eu já mostrei para vocês ó aí a roça o feijão ainda por colher e o milho está menor que foi plantado uns dias né um dia depois olha aqui o feijão como você pode ver o feijão já tá maduro se quiser colher já dá quiser comer maduro já dá para colher e a gente vai começar a colher né para ir comendo depois a gente é muito feijão a gente vai secar uma parte para comer depois essa parte todinha que você tá vendo aí ó ela foi plantado depois dessa que tá penduado foi a primeira depois a gente plantou essa que ainda tá a gente vai começar a colher o feijão agora e vou mostrar outro caso agora para você são vários casos que a gente fez os experimentos né aí o melhor uma melhor forma que a gente vê que a gente vai adotar né aí pessoal solta essa outra parte aqui ó essa outra parte aqui já é outro caso aqui já tem mais competição ali já era três competindo né quero feijão arroz e milho aqui já tem mais uma competição ó vou mostrar para vocês aqui ó daqui o milho como você tá vendo aqui tem o milho tem o feijão feijão aqui feijão mulatinho branco a roça a rocinha aí ó como você pode ver ó feijão branco o milho a roça Roça a Raça a Roça é 3 e para completar o feijão montada de moita são quatro competição o feijão de moita como ela tá bonito feijão de moita aí como você pode ver ó tá já está gerando О o peijão de apanha branco그� properly Dá o feijão que a segmento arranca a roça a roça da roça a roça que está pode ver o feijão de moita aqui ó ele já está florando olha só a flor dele e aqui já é a barriga que está surgindo o que vai acontecer olha só a flor do feijão de moita como é bonita branca feijão de moita já está saindo aqui ó a flor como você pode ver aqui está surgindo barriga aí como você pode ver como eu expliquei aqui onde eu comecei eram três três plantas completina aqui já são quatro o milho o feijão molatinho branco o feijão de moita e a roça quatro competição tudo dá pra aproveitar né tudo vai 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 ter a sua vez mostrar pra você que a roça a rocinha tá pequena porque ela está completina a outra estava sombriando é quando começar a colher o feijão de moita o feijão mulatinho aqui primeiro que vai ser colhido agora que ele está florando como você pode ver que a flor do feijão de moita florzinha rosa bonita que a flor do feijão de moita daqui uns 20 dias um mês eu vou estar colhendo ele a baginha está bagiando também ó que é o feijão mulatinho que o feijão de moita florando também né já aqui já tá tá em ramano o milho muito bonito milhozinho bem saudável e no meio aqui a roça aqui perdida a rocinha mas aqui tudo está tudo está convivendo bem né aqui a maneira que eu for colhendo gente a maneira que eu for colhendo cada um vai ter sua vez no momento agora feijão mulatinho tá florando tá bagiando daqui uns 20 de um mês eu venho aqui colher ele a partir do momento que eu colher esse feijão esse feijão mulatinho o milho a gente faz uma adubação no milho o que que acontece o milho vai dar um pulo né vai dar um salto vai sentir ele além de da gente tirar tirar o feijão de moita de dentro não feijão além da gente colher o feijão mulatinho já vai diminuir uma competição né o competidor aí as outras culturas já vão já vão se sair melhor né que no caso vai ficar só o milho feijão de moita e a roça aí que que acontece tirei o feijão mulatinho aí ficou né os três aí dos três aí eu vou começar a colher o de moita feijão de moita feijão de moita que é o fradinho né para quem conhece a gente vai começar a colher ele também aí ele vai saindo a gente faz uma adubação no milho também a adubação que a gente fizer no milho ela vai ela vai servir para a roça também até para o feijão de moita também que a gente vai ele custa mais a gente fica a gente vai ficar colhendo ele é apanhando a barja né dá várias apanhas dependendo do inverno né que vai colher várias vezes tira só retirando que tiver maduro quiser comer maduro a gente vai tirando maduro e o que a gente quiser deixar para secar como o inverno já vai estar mais no inverno já vai estar mais devagar a gente vai deixando alguns para secar né ou então colhe leva pra casa e vai botando para sacar no sol né aí como eu lhe disse está aí a competição dos quatro vai colher o feijão de moito de mulatinho aí fica os três quando a gente tira o feijão mulatinho a gente vem aqui dá uma adubaçãozinha no milho adubaçãozinha com esterco de gato de cabra carneiro né da criação é mistura com um silage às vezes pega o capim corto ele passa na forragem mistura tudo aí já é uma forma de eu multiplicar o meu adubo né eu boto várias várias coisas eu incorporo folha seca resto de resto de poda de árvore nessas ferras de porta de árvore tudinho eu incorporo é o a os capim essa parte que fica do capim tirou de capim fica aquele aquela caule do capim eu trituro ou corta no facão mesmo pequeno passa na na forrageira e mistura no esterco de gato vamos supor eu tenho 10 saco de esterco de gato eu pego 10 saco de 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 folha de resto de casca de de fruta de verdura pego 10 saco junto a linha ó meu adubo vai multiplicar né a ficar dobrado né e outra coisa fica um adubo melhor ainda ele vai ficar bastante forte aí eu vou pego aquele adubo vou vou misturar dou umas água faça as água ação nele até ele ficar pronto eu passo o inverno preparando ele o verão todinho preparando ele quando ela chega o inverno eu tô com bastante adubo à disposição para usar as minhas plantas né aí como você pode ver ó não é porque tem quatro cultura aqui estão tudo competindo mas dá para você ver tudinho a visão aí dá para você ver o milho bem verdinho muito bonito dá para ver você ver aqui ó o feijão mulatinho florana já aparecendo bajinha estão competindo mas estão saindo o feijão de moito aqui ó florano já tem bajinha também e a roça perdida aqui no meio vou procurar aqui para mostrar a roça está perdida aqui no meio mas ela também está aqui ó mostrar para você aí a roça ela tá aí mas quando eu vou vir aqui arrancar esse feijão aqui ó daqui uns 20 de um mês eu vou aqui arrancar esse feijão que ele é do lado quando eu tirar ele a rocinha vai sentir vai dar uma uma respirada eu venho além de eu tirar o feijão venho aqui dá uma adubação aqui no meu milho tanto milho vai vai sentir como a roça também a roça está ficando daqui a pouco já chega o tempo do milho eu venho colher o milho ou eu corto a palha para dar para os animais ou eu corto a palha bota aqui mesmo incorpora na terra aí fica só a roça aqui que acontece só a roça ela vai né prevalecer que a última cultura que vai ser colhida é a roça eu como você tá vendo aí olha que lindo feijão de moito tá aí ó né quatro cultura tudo na leira só mas tá aí como você pode ver estão todos se desenvolvendo e a última o último caso aqui eu vou mostrar para vocês agora e saindo aqui do das quatro culturas o nosso último caso aqui nosso último experimento para vocês ver aqui ó olha só olha só a diferença as quatro culturas né que é o milho é um latinho feijão de moito e arroz ali é quatro culturas aí já vem um preço aqui que vai ser o que vai ser só três culturas de novo aqui vai ter o feijão mostra para você aqui já é diferente já tem o feijão o feijão aqui é gurgutuba que o primeiro que eu plantei não deu bom né que eu plantei no comecinho do inverno aí aqui quem mora na serra sabe que a serração né a neve a neve no começo do inverno ela ela baixa muito aí quando ela quando a gente não tem aqui eu mostrar para vocês é o final ao final ali a minha a minha cerca a minha cerca de quebra vento tá um pouco baixa aí ela não protegeu muito aqui aí a neve baixou e ficou em cima que queimou né a primeira parte que eu plantei mas agora não agora já está no final do inverno aí diminui mais a neve aí deu melhor aí o primeiro que eu plantei o gurgutuba ele queimou não deu muito bem mas aí eu como eu ia perder a semente eu não vou perder minha semente não peguei plantei outra parte para poder tirar a semente do ano que vem né e agora sim agora eu vou colher olha só olha só como você pode ver aí como tá bonito agora eu vou colher o primeiro não deu para segurar para a semente eu comi ele maduro porque deu muito fraco agora no final eu já vou conseguir colher para deixar para a semente do ano que vem bom agora eu vou mostrar para vocês de novo aqui o outro caso aqui né aqui é o seguinte aqui já já são três cultura de novo né ali era quatro comecei agora é três de novo vou mostrar para vocês olha só aqui eu tenho feijão gurgutuba esse aqui tá florando tem o feijão de moito aqui tá menorzinho esse daqui ainda não tá florando ele tá foi plantado por último você pode ver a diferença um verde mais escuro a gente olhando aqui daqui para lá se diferencia este verde mais claro é o feijão gurgutuba e este verde mais escuro é o feijão de moito e no meio deles dois aqui já eu já não plantei milho como você pode ver aqui não foi plantado milho porque porque já estava no final do inverno milha cultura que ela exige muita água e agora para o final do inverno é mais pouco né as chuvas aí eu eu como eu queria tirar como eu queria tirar a semente tirar é o que o feijão bom para ficar para a semente eu não vou plantar milho aqui nesse pedacinho não porque vai feijão tem que dar melhor para guardar minha semente para o ano que vem aí tá aí como você pode ver o feijão gurgutuba feijão de moita e a rocinha tá aqui no meio também olha só a rocinha você pode ver ela tá menor porque foi plantado por último aqui tudo tá menor agora o feijão gurgutuba florando o de moita não tá nem florando ainda e a rocinha tá aqui quando eu cheguei é o mesmo caso aqui a ração são três só que o caso é o seguinte eu venho aqui colher o feijão gurgutuba daqui uns vamos supor ele tá florando agora ele vai bagiar vamos supor um mês e meio pode ser mais pode ser menos dependendo do inverno se continuar chovendo fazendo sol rapidinho ele sobe rapidinho ele chega aí ele vai chegar o feijão o feijão gurgutuba eu vou colher aí já vai ficar só duas culturas que é o feijão de moita ea roça aí que que acontece feijão de moita ele é plantado mais longe né aí a roça já vai conseguir respirar melhor no final que eu consegui que eu consegui colher o feijão de feijão de moita todo já já tendo tirado o rugutuba aí quando eu acabar de colher o de moita aí vai ficar também sua roça que a última cultura ela vai prevalecer aqui a roça eu vou colher ela com um ano e meio dois anos é que eu gosto de colher minha roça sempre quando ela tá bem madura quando ela já tá bastante né é uma que eu a dependendo da terra da adubação a roça ela chega um ano se for numa parte que tenha baixa que tem água que seja um terreno que ele seja molhado você plantar roça com um ano você colhe agora onde é aqui como é um alto né não tem não tem baixa perto tem água água correndo perto ela vai custar mais aí é o que um ano e meio dois anos eu sempre colho mais aqui como é um alto colho mais com depois de um ano e meio de um ano e meio para dois anos é que eu gosto que eu tô colhendo pois é pessoal aí tô mostrando para vocês aqui é dia a dia né do meu sítio aqui eu sou um agricultor eu sou um agricultor daqueles que planta muito não eu gosto de de variar né eu é só para a gente comer mesmo a gente vai usar os animais é aqui para os animais que a gente cria aqui no sítio e também para guardar para sementes dos anos seguintes né na frente aí como é assim eu eu faço o que dá né já plantei muito tempo atrás aí eu plantava muito tinha muito empregado me ajudando mas agora eu diminui mais né diminui mais porque e tá difícil né as coisas tá difícil e a gente vai fazendo só que pode né eu tenho que plantar o que que eu posso cuidar né aí tá aí pessoal espero que vocês tenham gostado aí do do meu vídeo se você gostou deixa deixa aí aquele like né deixa seu comentário gostaria muito de saber de onde você está vendo esse vídeo comente aí com a gente se você mora aqui nossa região aqui nós aqui é o Ceará região nordeste do Ceará né região nordeste do Ceará é norte do Ceará que a gente mora aqui região da Ibiapaba região muito rica que região da Ibiapaba cidade de São Benedito no Ceará região norte do Ceará na Ibiapaba aí você que está vendo o vídeo comenta aí de onde você é se você é aqui também do Ceará se é do sul né seja seja de onde for que parte do Brasil comenta aí para gente saber de onde a gente tá alcançando né onde a gente tá chegando a gente vai ficando por aqui tá aí para vocês é satisfação mostrar como é compartilhar com você né o dia a dia da vida aqui no campo olha só que beleza Rocinha já temos aqui um pé de abacate também que eu plantei enxertei aqui ele já tá olha só que bonito já já deu sinal que vai que deu certo meu enxerto ó abacate já só um ó daqui uns tempos vou mostrar para vocês os outros que aparecer mas no momento é isso aí é o que temos para mostrar para vocês então peço que você curta compartilhe para que a gente possa interagir cada vez mais né é isso aí muito bom a satisfação né o agricultor é ver isso aqui tá no meio no meio da sua roça né seu plantio seja de que for aqui é é nessa parte aqui eu predominei aqui o milho feijão e arroz né aí eu tenho minha parte ali eu tenho a parte de sítio de laranja tem um café tem um abacate tem um é tem um sítiozinho que não é não é não é muito grande mas tem várias frutas que a gente pode consumir né as frutas aqui que dá na nossa região manga jaca várias frutas que a gente tá introduzindo aqui no sítio é isso aí pessoal curta compartilhe e fica aí com a gente está sempre mostrando as coisas boas aqui no nosso sítio é isso aí valeu